Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Um bom dia aos homeiros presentes aqui na casa da mãe Esta é a sua casa É a casa da palavra É a casa da manifestação eterna do amor de Deus E um bom dia todo especial Para você que reza conosco Através do portal A12.com Aparecida ao vivo Aí na sua casa E a sua casa que já se tornou Um espaço Uma extensão Desta casa da mãe de Deus Você que está todos os dias Rezando conosco É uma alegria Sempre para nós poder entrar Na sua casa E rezar aí com você Formando a grande unidade do povo de Deus Nós vamos celebrar essa Eucaristia Nas seguintes intenções Sexto ano De falecimento De Dulce Maria Vão lá de Lima Da cidade de Campinas São Paulo E também O sexto ano de falecimento De Guilherme Eufrásio Pereira Da cidade de Catanduva São Paulo E o segundo ano De falecimento De Tânia Regina Pereira Da cidade de Campinas São Paulo Nós levamos um abraço todo especial A sua família A Tânia Ela não enxergava Mas era a pessoa Que mais trabalhava Na comunidade Na catequese Na liturgia Ela foi uma pessoa Que dedicou toda a sua vida A Deus Na sua comunidade E a sua família Então nós estamos Rezando hoje Especialmente Pelo seu descanso eterno Também nós acolhemos A Romaria Da cidade de Mariporã Estado de São Paulo E as outras Romarias Que estão aqui presentes E que não registraram Lá na nossa Secretaria De Pastoral Mas sejam Todos bem-vindos Esta é a sua casa Porque é a casa Da Mãe de Deus E na casa da Mãe de Deus Nós sempre celebramos E principalmente Nós celebramos com alegria Porque é a presença do Cristo Que vem ao nosso encontro Através da palavra E através do pão partilhado A palavra de Deus Hoje nos ajuda a entender Toda renúncia Será sempre exigente Pois trata-se De abraçar Outra proposta de vida Nem sempre segura Não se renuncia Simplesmente Por renunciar Mas sim em vista De um bem Maior Os discípulos Tornaram-se Um exemplo Para nós hoje No seguimento E na renúncia Aos projetos humanos E abraçar assim O projeto de Deus Que possamos Saber renunciar E buscar Aquilo que é essencial Na nossa vida Que é Deus E agora todos de pé Na alegria de celebrar Vamos acolher A nossa procissão De entrada Cantando Me chamaste Para caminhar Na vida Contigo Decidi Para sempre Seguir-te E não voltar Atrás Me puseste Uma brasa Feito E uma flecha Na alma É difícil É difícil Agora viver Sem lembrar-me De Ti Toda a igreja Agora bem bonito Te amarei Senhor Te amarei Eu só encontro A paz e alegria Bem perto De Ti Te amarei Senhor Te amarei Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e alegria Bem perto De Ti Oh Jesus Não me deixe Jamais Caminhar Solitário Pois conheces A minha Fraqueza E o meu Coração Vem Ensina-me A viver A vida Na Tua Presença No amor Dos irmãos Na alegria Na paz Na união Toda a igreja Te amarei Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e alegria Bem perto De Ti Cantando e rezando Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e alegria Bem perto De Ti Preside a nossa Eucaristia Missionário Redentorista O Padre Frávio De Oliveira E Souza Ele trabalha Na pastoral Aqui desse Santuário Queremos também Acolher com muita Alegria O sacerdote Que vai se apresentar Para nós agora A cidade A diocese Onde ele trabalha Por favor Muito obrigado Padre Meu nome José Ángel Eu trabalho Na arquidiósis De Lima E sou Missionário Mofortino Estou De visita No Brasil Muito obrigado Acolhemos Ministros Da palavra Ministros Da Eucaristia Aqui do Santuário E das outras comunidades Que colaboram Na nossa celebração A Elaine Que nos ajuda A cantar Cantar Rezando Vamos nos acolher Todos com uma grande Salva de palmas Sejamos todos Bem vindos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça E a paz de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Nosso irmão E a força Consoladora Do Espírito Santo Estejam sempre Convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo E Deus A que nos reúne No amor do Cristo Para celebrarmos Nosso louvor Nossa ação de graças Queremos colocar Diante de Deus Olhar nossa vida Reconhecer Que ainda somos Muito necessitados Da misericórdia do Pai Por isso Peçamos perdão Pelos nossos pecados Senhor Que sois o caminho Que leva ao Pai Piedade 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 de nós Senhor Toda a igreja Piedade 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 de nós Senhor Cristo Que sois a verdade Que ilumina os povos Piedade 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 de nós Senhor Todos Piedade 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 de nós Senhor Senhor Que sois a vida Que renova o mundo Piedade 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 de nós Senhor Piedade 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 de nós Senhor Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Juntamente com as intenções que foram apresentadas e que estão aqui em nosso altar Apresentemos mais uma vez ao coração do Pai aquela intenção que cada um traz no seu coração pela qual quer rezar nessa Eucaristia e em comunidade de irmãos e irmãs vindo de vários lugares diferentes rezemos uns pelos outros lembrando de maneira especial daquelas pessoas que pediram as nossas orações fazei ó Deus que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa igreja nos possa servir alegre e tranquila por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém sentados liturgia da palavra é Deus falando de uma maneira especial a cada um de nós para você que está aqui no santuário ou para você que está na sua casa vamos abrir o nosso coração e deixar a palavra de Deus transformar a nossa vida leitura da primeira carta de São Pedro caríssimos essa salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada procuraram saber a que época e a circunstância se refere o Espírito de Cristo que estava neles ao anunciar com antecedência o sofrimento de Cristo e a glória consequente foi-lhes revelado que não para si mesmo mas para vós estavam ministrando estas coisas que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu revelações essas que até os anjos desejam contemplar por isso aprontai a vossa mente sede sóbrios e colocais toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente do tempo da vossa ignorância antes como é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder pois está escrito sede santos porque eu sou santo palavra do Senhor graças a Deus o Senhor fez conhecer seu poder salvador salvador perante as nações o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações nações o Senhor o Senhor fez conhecer o Senhor fez conhecer a salvação e as nações e Deus o Senhor fez Efendimiz sem a aclamação ao santo evangelho Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças eu te dou, te louvo, meu Senhor. Pois entre os pequeninos, tua palavra é luz. Sábios e entendidos seguem seus caminhos, mas os pequeninos, sua mão conduz. Todos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os primeiros, são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Quem tem lugar, pode sentar-se. Prezados irmãos e irmãs, está aí a palavra de Deus, colocada para nós, como luz, que ilumina a nossa vida, que nos indica o caminho a seguir. E hoje, a palavra de Deus, chama a nossa atenção, para uma coisa muito importante e muito necessária para vivemos o nosso testemunho cristão. O que que é? A renúncia. A renúncia. O que que é renunciar? Se fala tanto em renúncia, e a gente não pensa muito o que que essa renúncia significa. Veja, primeiro que renunciou, foi Jesus. Renunciou ao seu ser igual a Deus, tornou-se a forma humana, e veio viver no meio de nós, para nos aproximar de Deus. Se fez um de nós. E do convite que Ele nos faz, Ele nos diz, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, e vem. No evangelho de hoje, Jesus está ensinando os seus discípulos, ensinando as multidões, né? Nós vimos esses dias aí atrás, aquele jovem rico, que chega para Jesus, preocupado com a vida eterna, né? E pergunta, bom mestre, o que que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Para ganhar o reino de Deus? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Mas você conhece os mandamentos? Né? Descreve para ele algum dos mandamentos, e ele diz, ora, isso eu tenho feito desde a minha juventude, então ele estava procurando viver, né? Realmente o compromisso de observar os mandamentos. E Jesus diz, te falta uma pequena coisa? Vai, vende o que você tem, distribui para os pobres, depois vem e me segue. Quer dizer, esse ir e vender o que tinha, nada mais é do que renuncia aquilo que você possui, renuncia aquilo que você coloca a sua confiança, a sua segurança, distribui aos necessitados, e vem e me segue. E ele foi embora triste, porque ele era muito rico. Não teve a coragem de renunciar. E Jesus nos mostra que para entrar na vida dessa sociedade nova que ele propõe, é preciso que haja essa renúncia, que haja essa partilha com aqueles que menos tem. Porque a nós basta o pão de cada dia. É o que nós pedimos quando nós repetimos oração que ele nos ensina, mas depois nós esquecemos que somos irmãos, acumulamos o nosso pão e não partilhamos. então Pedro está diante de tudo isso, né, refletindo a caminhada, acompanhando Jesus há um tempo, ele quer saber as garantias que tem, né, Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com isso? e veja, mais uma vez, Jesus é muito claro na sua proposta, quem tiver deixado casa, pai, mãe, filhos, filhas, né, campos, por causa de mim e do evangelho, vai ganhar cem vezes mais, já nesta vida, casa, irmãos, mãe, pai, né, e campos com perseguições, porque aquele que adere à proposta de Jesus vai ser perseguido, vai encontrar dificuldades, mas isso não é motivo para de existência, Jesus, ele já nos alerta no evangelho, no mundo, vocês vão ter aflições, dificuldades, mas coragem, eu venci o mundo e vou estar com vocês todos os dias, até o fim. Lá na segunda leitura, na carta de São Pedro, ele vai então fazer uma releitura de todo acontecimento da salvação e escrever para as comunidades, aquilo que os profetas predisseram lá no passado, sobre a redenção, sobre o servo de Deus, sobre o Messias, foi revelado para os cristãos, através do Espírito Santo, que impulsiona agora os discípulos, a continuar a missão de Jesus. eles procuraram, né, investigaram, para quando que isso ia acontecer, predisseram antecipadamente, para nós, para nós revermos então, como que é a ação de Deus na nossa vida, como acontece o projeto de Deus no nosso dia a dia, o reino de Deus é dom gratuito e foi realizado através de Jesus, do seu testemunho, da sua entrega na morte e ressurreição, ora, nós não temos porquê duvidar, nós não temos porquê não crer, a palavra está aí como testemunho para nós, quando nós pegamos lá o antigo testamento, quando os profetas anunciam que vai chegar o Messias que vai realizar o projeto de Deus, isso demora muito tempo, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus e quando realiza essas coisas, muitos não percebem que é a realização do projeto de Deus, só vão começar a entender depois que Jesus anuncia o reino, cumpre aquilo que as escrituras haviam dito sobre ele, passa pelo sofrimento e a morte e ressuscita, então aí a comunidade começa a acordar, porque se abre a ação do Espírito que vai revelando como aconteceu e como acontece a salvação de Deus em nosso meio, não temos por que não crer, é preciso que tenhamos o nosso coração aberto, para que a ação do Espírito nos ilumine e nos faça então conhecer e testemunhar o nosso compromisso, porque esse Deus que nos chama e nos envia ele nos quer santos porque diz na leitura de Pedro aquele que chamou é santo que está na escritura ser de santos porque eu sou santo então o nosso compromisso fomos batizados para que? para ser discípulos de Jesus e viver uma vida de santidade de entrega de doação que Maria nossa mãe nos ajude a acolher a palavra de Deus que ela nos incentive a ter um coração aberto para a ação do Espírito para que possamos então transformar a nossa realidade numa realidade do mundo justo fraterno e solidário louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado como resposta palavra de Deus proclamada para nós hoje saber renunciar buscar a pessoas de Jesus Cristo nós vamos fazer agora as nossas preces e após cada invocação nós vamos rezar todos juntos assim ó Pai ouvi vosso povo todos ó Pai ouvi o vosso povo elevemos a Deus nosso Pai com todo fervor a nossa alma nossas subdesconfiantes e a Ele clamemos ó Pai ouvi vosso povo quando soubermos intensamente contemplar vossa face na face dos irmãos e irmãs santificai-nos ó Pai ouvi vosso povo quando formos de verdade instrumentos autênticos de vosso reino e alegres na esperança ó Pai ouvi vosso povo quando somarmos nossos esforços na labuta do anúncio do Evangelho e no compromisso com a vida dos pobres ó Pai ouvi vosso povo ó Deus inspirai nossa vida em vosso amor e ajudai-nos a realizar tudo o que vos pedimos com fé por Cristo nosso Senhor Amém Amém sentados liturgia eucarística com Cristo ao Pai o que temos para ofertar primeiro lugar vamos colocar aqui no altar de Deus todas as intenções que estão aqui ao nosso lado as intenções que estão presentes aí no seu coração ela se torna vida se torna entrega então nós colocamos a nossa vida aqui no altar você também na sua casa que está rezando conosco colocando a sua vida aqui no altar de Deus tudo é oferta tudo é presença renovadora de Deus e você que está nesta manhã aqui no santuário que deseja fazer a sua oferta nós lembramos a sua oferta é para que possamos acolher você sempre bem aqui na casa da mãe pelas obras sociais aqui do santuário e pelos nossos meios de comunicação rádio tv internet para que a palavra de Deus possa chegar a muitas e muitas casas a você que vai fazer a sua oferta já fica o nosso muito obrigado e cantemos os comedores aí do santuário você pode fazer a sua oferta por favor Senhor vos ofertamos em suplício oração o cálice com vinho e na patena o pão o cálice com vinho e na patena o pão o pão vai converter-se na carne de Jesus e o vinho será sangue que derramou na cruz e o vinho será sangue que derramou na cruz Senhor vos damos tudo nosso pesar e gozo nossa alegria e dores trabalhos e repouso nossa alegria e dores trabalhos e repouso oremos irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso recebo o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e toda a Santa Igreja ó Deus que nos dais o que oferecemos e aceitais nossa oferta como um gesto de amor fazei que os vossos dons nossa única riqueza frutifiquem para nós em prêmio eterno por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto nosso coração está em Deus temos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por vosso amado Filho criastes o homem e a mulher e quando caíram por sua culpa vossa bondade os salvou pelo Cordeiro Divino que tira o pecado do mundo por isso vos servem todas as criaturas com justiça vos louvam os redimidos e unânimes vos bendizem os vossos santos concedem-nos também a nós associar-nos aos seus louvores cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam vossa glória Hosana 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 nas alturas bendito que vem em nome do Senhor Hosana 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 nas alturas na verdade ó Pai vós sois Santo e fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor Nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças o partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que está derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim eis o mistério da nossa fé anunciamos o Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde vinde Senhor Jesus celebrando um só corpo e um só espírito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com nosso Papa Francisco com nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também ó Pai dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida de modo particular os que nos antecederam em nossa caminhada de fé e de comunidade acolhe-vos junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe com São José seu Esposo com os santos apóstolos e mártires e todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 e nesta unidade do Espírito Santo com muita fé com muito amor e confiança mais uma vez nós queremos rezar como o Senhor Jesus nos ensina Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu com o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegido de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo salvador ó Seu reino poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais pecados do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais pecados do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz Senhor Jesus Cristo vosso corpo e vossa sangue que vamos receber não se torne em causa de juízo e condenação mas por vossa bondade seja um sustento e remédio para a nossa vida nós somos felizes irmãos e irmãs porque mais uma vez convidados a participarmos desta ceia onde o próprio Jesus se faz o nosso alimento eis o Cordeiro de Deus eis aquele que tira o nosso pecado que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna Amém momento da Santa Comunhão você que vai receber Jesus se aproximando do cordão de isolamento em todos os corredores do santuário você que não vai receber a Santa Comunhão sentadinho e você que está aí na sua casa fazer a comunhão espiritual é assumir é traduzir toda esta palavra de Deus em vida aí sim estamos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos na alegria de participar da ceia do Senhor cantemos por essa paz que a juventude tanto quer pela alegria que as crianças têm a mão eu rendo graças ao meu Pai que se compraz e assim me pede para abrir meu coração Toma e comei Toma e bebei meu corpo e sangue que vos dou o pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade Deus de amor e do universo sustentai os que se doam por o mundo irmão pelos que firmam na justiça os próprios pés pelos suor dos que mais lutam pelo pão eu rendo graças ao meu Pai o Deus fiel que assim me pede para abrir meu coração Toma e comei Toma e bebei meu corpo e sangue que vos dou o pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade Deus de amor e do universo sustentai os que se doam por o mundo irmão glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso palavra de Deus proclamada para nós hoje abriu bem os nossos olhos estamos precisando precisando de seguidores ao projeto de Jesus Cristo vocações santas vocações homens e mulheres que tenham essa coragem de renunciar coisas boas mas para buscar o essencial que é Jesus Cristo é a vocação a vida religiosa a vida sacerdotal então agora nós vamos cantar rezando pedindo santas e santas vocações que possam enfrentar os desafios da sociedade que nós estamos criando hoje enviai Senhor muitos operários para vossa Mestre pois a Mestre é grande Senhor e os operários são poucos todos enviai Senhor muitos operários para vossa Mestre pois a Mestre é grande Senhor e os operários são poucos e mais uma vez nós nos colocamos neste momento de ação de graças e nós vamos pedir a Deus por intercessão da mãe aparecida para esta página sangrenta na nossa história que nós estamos passando a guerra desrespeito total a pessoa do outro ninguém tem direito a vida o único direito que nós temos é de oferecer vida e vida em abundância como foi a própria vida de Jesus Cristo a ganância o poder cria essa sociedade desajustada que nós estamos vivendo hoje olha que momento terrível guerra e pandemia guerra e pandemia que Maria cubra com seu manto este mundo para que o mundo possa se organizar através do amor fazendo que o reino de Deus seja uma realidade presente renovadora no meio de nós não tem esquerda não tem direita tem um centro único que é Jesus Cristo é isso que nós temos que entender e compreender e começar a viver amanhã quarta-feira de cinzas é dia de jejum é dia de penitência e é o grande convite que a igreja está fazendo que todo mundo amanhã procure rezar pela paz não importa a sua crença mas importa a sua ligação com Deus porque Deus é o Deus da paz então lembrando bem amanhã quarta-feira não basta você colocar cinzas na sua cabeça mas você tem que acolher o gesto da conversão da mudança de vida da busca da paz e lembrando sim quarta-feira amanhã dia de oração mundial pela paz comece cedo aí na sua casa e você que está aqui no santuário leva essa mensagem também para outras pessoas alertando hoje vamos rezar pela paz que o seu jejum que a sua abstinência seja pela paz pela paz desse mundo tão sofrido e marcado por que sofrido e marcado pelas estruturas que nós criamos e agora nós estamos sentindo as consequências que Maria abençoe o nosso mundo abençoe o nosso Brasil também tanto marcado por sofrimentos perseguições e injustiças tudo isso nós colocamos diante de Deus por intercessão de Maria e agora todos de pé com o presidente da nossa eucaristia vamos acompanhar a oração após a santa comunhão meu coração por vosso auxílio rejubile e que eu vos cante pelo bem que me fizestes oremos tendo recebido o pão que nos salva nós os pedimos ó Deus que este sacramento alimentando-nos na terra nos faça participar da vida eterna por Cristo nosso Senhor amém como é bom estar na casa da mãe olhando para a imagenzinha querida da senhora aparecida estendendo a sua mão direita consagre a sua vida consagre a renúncia como Maria soube renunciar e vamos então nos consagrar ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostado aos vossos pés consagre-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagre-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagre-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe o ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças do céu por toda a eternidade assim seja acenando para a nossa hora e cantando dai-nos a benção dai-nos a benção ó mãe querida nossa nossa senhora aparecida dai-nos a benção ó mãe querida nossa senhora aparecida o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão de nossa senhora aparecida rainha e padroeira do brasil por intercessão de são josé patrono da igreja abençoe-vos o deus todo poderoso o pai o filho e o espírito santo amém tenhamos todos um bom dia na casa da mãe estamos em paz o senhor nos acompanhe graças a deus saudando a padroeira do brasil com uma salva de palmas bem forte viva senhora aparecida viva viva a padroeira do brasil viva viva jesus cristo viva salve palmas mais forte agora para a padroeira do brasil você que rezou conosco e na sua casa desejamos um ótimo dia na graça do senhor e que amanhã juntos possamos ter um dia de oração pela paz do mundo obrigado por você permitir a nossa entrada aí na sua casa e rezar e estar com você você que está aqui no santuário da mãe aparecida nós vamos agora cantar o cântico final e após o cântico final nós vamos dar as bênçãos para todos os objetos de devoção cantemos graças graças vos damos senhora virgem por Deus escolhida para a mãe do redentor a senhora aparecida para a mãe do redentor a senhora aparecida e